a galera disse que o flash estava ligado fala aí galera beleza como é que vocês estão começando mais um vídeo aqui no canal bom hoje eu acho que eu vou lá na cidade pera aí que estão me ligando aonde ali perto da delegacia ali perto do nosso campo tá tendo aí é bom o alfão falou que não fica meio estranho ali quem assistiu o vídeo que nós que nós comprou o ls que nós já vendemos aquele ls mt eu tinha que botar meu fulcão aqui bonitinho depois da reforma que coisa mais linda caraca fos oi está tudo com o adesivo cruzada vocês pedem o que é isso aqui é um jbac jeito brasileiro de arrumar as coisas tá caraca olha um monte de adesivo ó meu nome da data do fontes é aqui é o arco não pode faltar deus né acima de tudo aí eu vou dar uma volta de meu fulcão chave tá aqui peraí isso aqui não tá original não Deus eu vou abrir o meu capózinho um e ó eu vou deixar um tubo véi eu me mandei colocar tubo vai como fosquinho tubo a galera já vai passando lá no canal do Samuel do agro desculpa também ali a demora de postar vídeo aqui ontem não deu ge não deu para gravar estava chovendo não veio ninguém não não deu pra gravar também, né? É. Tava chovendo ontem. Não deu pra gravar. Tem que fazer um J.B.A.C. Que jeito brasileiro de resolver as coisas. Eu vou colocar uma plaquinha de regras aqui na fazenda e colocar quando quebrar alguma coisa usa o J.B.A.C. Tu falou como que eles ajeitaram o F.U.Q.A.C. Fala como que eles ajeitaram o F.U.Q.A.C. J.B.A.C. Não. De quanto que tu capotou? É verdade. Os caras colocaram super banda. Chegou que nem essas barraquinhas. Eu não sei porque que isso aqui tá aqui. Se eu já vendi a caretinha que tinha essa roda faz tempo. Anos já. Bom. Anos? É. Vamos encostar o F.U.G.A.C. e tirar uma fotinha. Vai pra lá. Quem se faz aniversário primeiro mesmo? Eu. Tá. Coloca aqui. Então. Vamos ao aniversário. Ah. Não é nada. Oi? Pera aí. Tirar uma fotinha. A gente perdeu um irmão, né, Danilo? Quanto? Ah. Vou lá pra cidade agora. Ah. O J.B.A.C. Tá dando certo. Caraca. O caminhão e o bombeiro eu tenho que levar pro lavar rápido, hein? Vamos ali na... Na nossa oficina ver se tem alguma coisa. É, a cerveja tá na operada, né? Ah. Final de semana. Quase todo mundo em casa. Ali a areia. Ali o Correios. Construíram o Correios novo. Ai. Ah. Vou encostar aqui, meu Fuki. Vou dar uma reguladinha aqui na... Na verdade, reguladinha não, né? Jogar uma água aqui na bobina que já esquentou. Pera aí. Eu vou ver o... Ai. Cadê a garafa? Meu Deus do céu. Onde é que colocaram essa... Ai, meu Deus. Eu perdi a garrafa de água. Deixa eu ir pegar um galão de água. Aí. Bango risada. Peguei aqui. Já coloquei um pouquinho de água na bobina. Deixa eu ver se a Correia aqui tá bem ajustada. É. Aqui tá bem. Liga, Fuki. Liga. Não quer ligar. Quem sabe se tu girar a chave ali depois, tocar, girei a chave. Deixa eu ligar. Tenta ligar. Liga. Liga. Ah. Tu que se vir. Liga. Essa sinaleira aqui eu vou pintar de preto. Não vou deixar ela verde, não. Ah. Tô tudo reguladinho. Revisão eu já fiz nele. Eu mandei antes dos caras enviarem. Eu mandei eles fazer a revisão. Bom. Tem quantos turos bateu? Quê? Tem quantos turos bateu? Um. O meu tem dois. Eu vou colocar mais três. Eu vou tirar o motor do Opala e colocar nele. Me vende então a carasceria. Não. O Opala eu vou colocar o motor original. Motor original 4.1. Mano. Afonso. Você. Só com um turbo. Ele faz isso aqui ó. Eu tô pisando nem metade do meu celular. Mano. Já sei pra que serve. Ah não. Ah não. Pera aí. Deixa eu até dar uns zoos aí. Olha. O cara colocou o engate pra segurar o... Afonso. Tu é só um pouquinho. É aquele negócio lá. Tu é só um pouquinho, né? Ai. Ai. Desculpa. Meu olho. Ficou roxo. Ele tem a trava. Só tu erguei aqui. Ele tem a trava. Ai. Nhan-go. Mas não quer ligar agora. Vai ter que ligar. Ai. Coloca o vestuco. Agora deixa eu colocar o botãozinho do capeta. Deixa eu girar aqui. Deixa eu girar aqui. Esse também é o botãozinho do capeta. Vou passar meio devagar aqui. Aqui pra toda a delegacia, né? Ah. Vou parar aqui na nossa suda aí, gurizada. Olha na nossa suda. Como é que tá? Ela passou por um buraco de silagem. Só que... Ela passou por um buraco de silagem isso aqui, ó. É água de verdade, ó. Ó, é água. Era pra ser um buraco de silagem isso aqui. Só que daí choveu. Eu falei. Eu não vou deixar um buraco de silagem. Isso tá cheio de água. Aí eu refizou a suda. Joguei um sabonetinho dentro, um cloro, pra não feder a água. Eita! Tem noção que o Fusquinha rodou com metade do acelerador? Não, velho. Eu acho que eu vou erguer um pouco mais. A gente se foca, hein, velho. Pera aí. Gurizada. O que é que vocês acham, hein? Erguer assim nas quatro rodas? Hã? O que é que vocês acham? Que baixar eu acho que eu não vou, né? Eu acho que vocês sabem por quê, né? As estradas, né? Do Brasil. Por isso que eu não vou baixar. Eu tô com vontade de erguer mais ele. Daí eu tava com vontade de fazer assim, ó. Colocar um eixinho de madeira por baixo. E duas... Duas coisas daqueles de ferro que prendem assim. Igual o Diogo Vieira fez na... Na Dodirão que ele tem. Na Bodona que ele tem. Aquelas duas lá que ele tem. A preta e a vermelha. Igual ele fez naquela. Aí pera aí que tem que encaixar o pneu. Por aí tipo, vem. É só eu que concordo que ele tá muito baixo assim. A roda tá engolindo no paralama. O paralama tá engolindo a roda. O Dan já serve pra que serve essa bola. Pra guardar a lata de cerveja. É, daí voa lá no motor. Se tu acelera... Mas o motor é aqui atrás. Então? Não tem interior. Nem o meu. Mas como que a gente dirige então? O Torre... Senta naquela... Senta naquela... Naqueles... Naqueles barril de 20 litros. De arla de caminhão. Deixa eu guardar essa cerveja. Quanto que acharem o dono... Não toma. Tá bom. Hoje eu quero... Ó, Afonso. Vamos fazer o seguinte. Gravar até 20 minutos, se der. Que eu consigo postar vídeo a mais de 15 minutos. Vamos tentar gravar 20 minutos. Que o armazenamento eu tenho. Só não sei se vai ter conteúdo pro vídeo. Bom, vou vir aqui. Ai. Vou pegar essa roda aqui da CB. Que vai ter que ir lá. Que eu vou levar a CB no borracheiro. Só que a roda da frente dela tá meio ruim. A roda da frente dela tá com o raio quebrado. Daí vamos levá-la lá no borracheiro. Gurizada. Ó, eu não vou empolgar vocês. Mas se tudo der certo. Nós vamos visitar a granja do Lucas. Fazer um dia na granja dele. Não sei se é a granja, a fazenda. Isso, barbeiro! Bate! Não sou eu, gostei. E se... Se der certo. Nós vamos fazer um dia na fazenda do Lucas. E um dia... Na... Agroçao. Afonso? Oi. Ah tá, tá aqui. Que susto, mano. Ô, me deu um gelo agora, velho. Falei, mano, cadê minha moto, velho? Vou roubar. É que aqui é Brasil, né? Vocês sabem, né? Bom, deixa eu pegar aqui a chave pra tirar o parafusca. Bom, gente. Já consegui aqui... Afloxar. Agora tá tirando. Ó. Tentar tirar o parafuso. Aê. Ó, ele tá com o raio meio trincado aqui. Se continuar com esse, vocês sabem pra onde é que nós vamos, né? Vala. Só imagina, tiver um senso... Tá gravando a roda. Eu sei, mano. Eu tô tentando colocar o parafuso, né? Eu preciso ver o parafuso antes de colocar, né? Dani. É... Gurizada, só imagina, nós tá 150, ó... Trinca o raio inteiro, nós... O raio quebra. Onde é que nós vai com a moto, velho? Nós tá indo aqui, nós voa lá na cidade, mano. Ô, Dani. Falei. E se eu dar uma acelerada de bater na cancha do Ricardo? Não, vai esmagar mais teu Fuca. Porque ali fui eu construir. Por isso. É tudo bom projetado. É tudo bem projetado. Se fosse ela, dava... Vamos, Fuca. Vamos. Come. Ah, verdade. Já sei qual que vai ser o vídeo de quarta. Tu vai vir? Quarta? Não sei. Ou podemos gravar até hoje também. Compactando a silagem do vizinho. O vizinho me chamou pra compactar a silagem. Daí eu vou com o Rodonji Navi 2 e tu com o Casey. Daí vamos lá ajudar o vizinho, que ele tá sempre ajudando nós aqui. Meu Deus, Dani. Sai da frente e isso daqui vai decolar. Tá bom. O que que acontece com o Fandau Pé inteiro? Eu só sei que tu bate no muro. É, bom, gente. O vizinho que veio aqui esparar a madura. O que que eu faço? Fusca é Fusca, né? Bom, vambora. Bom, gurizada. Eu vou colocar o motor do Apalão. Seis cilindros, biturbo. Seis cilindros, biturbo. Agora eu vou levar ali na oficina pra não ensoldar. Gente, é quem dá do cavalo. Dá licença? Por favor. É, se não fosse não. Se fosse aqui na oficina, não. Agora você é na rua, sim. Deixa eu guardar o Fucinho aqui. Olha o combizinho da oficina. Meu Deus, eu vou ver quantas... Deixa eu pegar ali a maquininha de solda. Você também quer participar de um vídeo? Ô Dani. Ah, você também? Quantas? Trinta e duas. Não! É o Ricardo, né? O Fucinho era o Ricardo. Que que você quer, Cubi? Não, o meu nome é o Ricardo do Ricardo. Você quer montar o pneu? Não, é pra pegar o pneu. Desculpe, dá licença que eu tô trabalhando. Com licença, obrigado. Bom, gurizada. Obrigada, Fuc. Tô soldando aqui. Aí, soldei. Agora é só levar pra... Beleza. Agora vamos levar ela pra fazenda, né? Deixa eu guardar aqui nossa maquininha de solda. Deixa ela bem guardadinha aqui. Bem guardadinha. Só o cara vir aqui buscando. Ó, eu acho que eu vou colocar esse volante na sua Fucca. Pera aí. Vai, acelera, então. Isso daí é louco mesmo, hein? Acho que eu vou colocar uma linha no meu Fucca. Pera aí. Bom, gente, agora eu vou indo. Coloquei uma linhazinha no Fucca. É melhor sair da frente. Passa, passa que eu não quero que batam. Acabei de sair da reforma. O teu já tá todo surado. O cara comprou o Fucca não faz nenhuma semana. Já surou tudo, coitadinho. Vamos de boinha, né, Fucca? Pra que correr? É a pressa inimiga da perfeição. Já dizia seu Adalberto. Ai, ai, ai. Tropecei na lojuta. Não, é melhor eu tô colocar só um. Eu só... Pera aí, meu Deus. Pera aí em cima mesmo. Tamo quase chegando. É só chegar ali. Eu não vou deixar essa roda aí, não, velho. Essa daí eu vou... Depois dá uma lixada, uma pintadinha. De novo eu bati o pé na Lajota. Caraca, se eu puder pegar o Fucca já era. Ai, gente, pera aí que eu vou... Eu acho que vai cair o pneu, hein. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como que liga isso daqui? Meu Deus do céu. Afançou. Quase 15 minutos de vídeo. Pera aí. Meu Deus. Pronto. Fucinha, dá pra descapotar com a mão. Esse outro dia eu vi os caras descapotando um caminhão com a mão. Os caras lá descapotando na galerzinha. Seis pessoas descapotaram o caminhãozinho. Duas descapotam, Fucca. O Pedrinho agora ele correu. Bom, deixa eu guardar aqui meu pneu. Deixa eu ver. Ui. Foi certa. Não, não foi certa não. Dá mais lá pra dentro. Meu Deus. Ai, eu vi na câmera. Foi certa. O que que você quer? O que que você quer? Meu Deus. Quer aparecer no vídeo também? O canal é meu. Não vai roubar meu canal, não. Sofri pra ter esse canal. Primeiro canal meu que dá certo. Os outros caíram no esquecimento. É, esse canal e o Scooby Vídeo oficial é o mesmo, tá? Acabou, Daniel. Tu viu o Pedrinho? É, eu acho que eu tô vendo ele daqui. Por favor, esconde a chave da Kombi. Principalmente do T.L. E a do K.A.I. Agora tu vai ver, Pedrinho. É que eu potei meu fulcão. O Scooby sentiu o cheiro da Mel e do teu. Vou dar uma aceleradinha com o fulcão. Espera aí que eu vou na coisa, eu vou deixar pra perto. Mano, meu violão! Achei meu violão! Eu tinha deixado cair meu violão, achei. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Meu violão do Homem-Aranha. Violão customizado que eu mandei fazer. Bom, vamos ali no correio, ver se tem alguma carpa, né? Alguma conta da fazenda. Ai, meu Deus! Vai bater. Mano, onde eu vou? O Afonso tá junto, né? Impressionante. Deixa eu entrar aqui no correio. Mano, acabou de acontecer uma videocassetada, véi. Mano, o meu cachorro veio correndo. Ele tropeçou na linha. Ele deu mortal. Coitado, deixa eu ver se tu tá bem, mano. Que? Pera, como? Multa por excesso de velocidade. Afonso, vem aqui. Vem aqui na minha frente. Que que é essa multa por excesso de velocidade no meu fulcão? Pede por e corta. O único que deu no meu fulcão hoje foi tu. Eu encontrei ele ali. Depois eu vou pedir pro Ricardo que que é essa multa. Imagina. Não, Rosada. Eu vi aqui no... No site aqui, que começa com F, que é meio azul assim. Eu vi que o cara tá vendendo um chassis. Que dá pra fazer um jirico, mano. Eu acho que eu vou comprar, véi. O cara quer 500 reais só do chassis. Comprar pra fazer um jiriquinho, mano. Que jirico. Não vai fazer. Não sei, mas... Olha aqui, ó. Ele já tá vendendo o nosso fazenda. Bom, Rosada. Vou ali de fúbis que eu sou. Vou deixar meu violão que eu tomo ali de perda dele de novo. Eu nem vi se... Deixa eu colar. Não, daqui. Afonso! Tá mais louco que eu. Tu e tua filha são os mais... Os que conseguem se controlar, né? Os únicos. E tua namorada. Que tu, meu Deus do céu. O Pedrinho nunca capotou umas mil vezes. Não, deixa eu aqui na oficina. Prazer, nova oficina. Na oficina. Essa é boa. Oficina onde? Vou lá ver o oré. Vai vir junto comigo? Onde? Lá buscar o chassi. Tu já comprou? Não, eu vou lá ver, né? Se o chassi tem motor, se tá bom. Ele falou que é um chassi de Kombi. Vamos lá ver. Vamos passar aqui pelo cantinho. Ó, uma caixinha de cerveja jogada. Vou pegar pra mim. Eu acho que é essa caixa daquela cerveja. Ah, mas agora eu vou pegar e colocar no Fuca. Parafusar em cima do Fuca. Levar as coisas. Aponta-se em Cristo! De a porta até o seu lado. Ah, tá. Vai lá ver as promoções no mercado. Ó, chassizinha sindical, tá bom. Suspensão também. Ó, o motorzinho dele tá bom. Aqui dois escapricadores. Tanque dele. Tração traseira de Kombi. O motor também atrás. Deixa eu ver aqui embaixo. O mercadinho tá destruído. Deixa eu ver aqui embaixo.